Hoje, vou tentar esclarecer o que aconteceu com o sistema de eletricidade do Space Flight Simulator, que foi removido em uma versão antiga do jogo, e ainda não tem previsão para voltar. Estes vídeos que você está vendo são antigos, e eu os gravei na época em que o sistema de eletricidade ainda estava presente. O sistema de eletricidade foi adicionado pela primeira vez na versão 1.35, que saiu oficialmente em 8 de maio de 2018. Eu estava lá quando vi anunciar. Já faz mais de 3 anos. Estou realmente ficando velho. Ele foi removido na versão 1.5, em 4 de julho de 2020. Além das peças que temos hoje em dia, falo dos painéis solares, rodas de rovers e motor de íons, tínhamos também as baterias, com função de armazenar cargas e o RTG, um gerador de energia elétrica, através da fissão nuclear. É dito pelo desenvolvedor que no futuro, o sistema de energia voltará com novos recursos e aplicações, mas não é especificado em que versão ele retornará para o jogo. Pelo que sei, o desenvolvedor do Space Flight Simulator não fez nenhuma abordagem específica sobre a saída do sistema elétrico, mas provavelmente foi retirado por causa de bugs que causava no jogo. Lembro até de um desses, muito famoso, onde o RCS começava a usar a eletricidade para funcionar, sem necessitar de combustível líquido. Curioso, não é? Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.